E tem esporte no BG, fim de semana foi de velocidade no estado, duas etapas do campeonato Sergipano de Cate, além de nomes já consagrados, tem também novos talentos, chegando as pistas e ó, acelerando bonito, velocidade, balança aí! Nem mesmo o tempo nublado reduzia a velocidade por aqui, no cartódromo Emerson Fittipaldi em Aracaju, os pilotos aceleravam em busca do melhor resultado. A disputa faz parte de mais um etapa, ou melhor, duas, do campeonato Sergipano de Cate, que animou a tarde do sábado na Orla de Atalaia. São sete todo ano, né, durante o ano, e recebendo muitos convidados hoje aqui de outros estados, né, pilotos da Bahia, pilotos de Alagoas e também o pessoal da Paraíba, se encontrando aqui em Sergipe, nesse encontro do esporte, né? A competição reúne pilotos em cinco categorias, Cadete, F4A, F4B, F4+, e dois tempos. Na categoria F4A, os baianos Valdomiro Araújo e Júlio César disputavam a segunda colocação da categoria, mas quem garantiu o segundo lugar foi o Sergipano Alberto de Carvalho, que conhece bem a pista. Duas etapas importantes aqui para o campeonato, né, o pessoal da Bahia vem em peso aqui e engrandece o evento, fica um evento de alto nível, uma disputa boa aqui entre sergipanos e baianos. Dessa vez a Bahia levou a melhor, levou em primeiro, mas a gente estava na cola e no próximo a gente vai disputar e vai trazer para Sergipe. A liderança ficou com o baiano Rafael Rodrigues, que pisou fundo e aproveitou o descuido dos adversários. O pessoal acabou brigando atrás, disputando demais, eu acabei tendo essa oportunidade e descolando do pelotão, mas isso na realidade é a soma de um resultado de muito treino, muita dedicação, entendeu? É um conjunto na realidade, equipe, piloto, equipamento, kart é mais complexo do que a gente imagina. A competição tem revelado novos talentos, como é o caso do José Vinícius, mais conhecido como Cabelinho, que se prepara para representar Sergipe em próximas competições. Está sendo a preparação muito boa, estou começando agora na categoria gênero menor e estou me aquecendo para a categoria cadete, que vou disputar no campeonato nordestino. As próximas duas etapas do campeonato estadual acontecem mês que vem e os pilotos já aquecem os motores em busca de bons resultados. Sous-titrage Société Radio-Canada